Música 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 Passe lá na frente pro Ganso, boa bola na direita Vem Centurion, vem o time do São Paulo, chega mais uma vez pra dominar o João Gabriel Ganso, o São Paulo tem campo ali pelo meio, Ganso faz o lançamento pro Centurion, a bola é boa chegou pra tomar na bola João Gabriel, chega na boa pra tomar passo por lá Alan Dias olha o lançamento lá na direita, vem chegando o Batafogo tentativa do Diogo Campos jogando com categoria, o zagueirão João Gabriel, capitão do time Música 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 Filipe Alves Arrancada do Filipe Diadema lá pela direita tentativa da finta, foi bem na marcação cortou mais uma por dentro ali o João Gabriel Música Bola pro Ítalo Tietê e Uri linda jogada pro Mike de pé esquerdo foi travado pelo João Gabriel na hora certa cobrança do Felipe Diadema lá pro Mike João Gabriel na marcação Maurício mete a cabeça na bola lá do lado direito do Tietê serve na frente ao Mike sai na marcação João Gabriel bem no lance o João Gabriel sobra fica com o Felipe Saturnino Música Música São Paulo Calero tocando ali pro Carlinhos não chegou Carlinhos antes de ir e vem João Gabriel pôs a bola pro Hudson foi pra área Hudson brigou por ela chega pra dominar sai jogando ali o João Gabriel saiu daqui com a vitória mas não pode descuidar em momento algum e vem o São Paulo de novo tentativa do Wesley chegou pra cortar João Gabriel lateral para o São Paulo Música Música Lançamento da tentativa ali do ídolo Ítalo cortou por baixo a marcação com o João Gabriel e na final é sensacional e aí lá vem arrancada a bola tocada pro Mike João Gabriel saiu bem na cobertura Música Alan Dias bola enfiada pôs a bola vem Carlos Alberto foi a linha de fundo tentou cruzamento vem pra cortar o capitão João Gabriel sai jogando só tinha gente do Botafogo lá na entrada por isso ele resolve começar o jogo ali com o capitão João Gabriel vai embora João Gabriel vai dar uma forcinha ali pro ataque Felipe Saturnino de novo João Gabriel e o claro todo no campo de defesa do Botafogo olha o lançamento boa bola pro André André Macena faz o cruzamento chegou brigando por ela chegou brigando por ela com o lance do Felipe de Adema lá pro Mike subiu firme tirou João Gabriel o último toque foi do Yuri prepara o lançamento lá pra direita a bola é boa tentou chegar perdeu a bola ganhou Ganso Caneri parte lá pela direita olha o São Paulo chegando foi pra área tenta o cruzamento e o corte é escanteio da sobra bateu o Centurion de novo o goleiro cortou tirou dali levantamento vem na primeira trave chega pra fazer o corte João Gabriel o outro lado vai levantar a bola pra área chega pra cortar João Gabriel Luiz Felipe o recuo pro João Gabriel você sabe que no futebol a gente ouve muito o jogador ter prazer em jogar ter vontade disposição daqui na direita na direção do Felipe Diadema recuperação do Felipe Diadema do Felipe Diadema do Felipe Diadema ten続